O Fusoê já começou aqui, os alunos estão vindo. Está de todas as escolas aqui? Está. A chiqueza do povo, olha aí. O povo da terceira idade, minha gente, vai desfilar. Deixa eu filmar vocês também, para aparecer. Tem que dar chau, rapaz. Não dá nem chau a mim. Oi, minha gente. Oi, minha gente. Olha, minha gente, olha o povo, olha a boniteza. É só eu que estou arrumada aqui, olha. Vem as gafinhas. Meu filho, o que está bom, a pessoa não para. O povo do nono ano, a moral. Gabriel, Gabriel, a bondade. A turma que não sei de que série, eu vou embora mostrar o povo agora. Olha as gatinhas. O povo da Ribeira, da terceira idade. Olha a carminha, deixa ela, carminha. O povo da terceira idade me dá aqui, tudo chique. Aqui, minha gente, os guardiões da catinga. Boca vermelha, essa aqui é a famosa boca vermelha. Dona Cessa, tudo chique aqui. Boca a blusa aí, guardiões da minha catinga. Só estamos aqui por causa dos pontos. É verdade. Só estamos aqui por causa dos pontos. É verdade esse bilhete. Mas é no Instagram mesmo, mulher. Deixa eu filmar tudo, as coisas, as bonitas. Também queria estar desfilando, assim, todas bonitas. Os times de futebol, é o balé, essa é a escola de futebol, o teufu. E essa aqui não mostra, as coisas tão bonitas. Eu também sou. Aqui é a turma do sexto. Tão bonita, a outra tá. Eu não acredito que ela não tá de bermuda, não. Tô sem acreditar ainda. Vou nem pedir pra ver, porque eu não quero ver isso. Aqui, ó. Formando leitores. Clarinha e Marilu. Arrasando. Na passarela. E andinha ali, bondade. Cadê? Mostra o nome. Receita. Resenha. Aqui, minha gente, as bondades, ó. Os anjos. Ah, é bonito. Esse é vídeo. Aqui, as gatas, olha. Depois eu vou tirar a foto de tudinho. As gatas da balada. Toda chique, cidadania e sustentabilidade. Tá vendo, Jeane? Isso aqui é expressão pra Jeane ver e tirar os pontos dela. Cultivando valores. As gatas, as gatas da balada. Tô gravando. Tô gravando. É stories. Aqui, o povo do nono ano. A mundista do nono ano. Pode não. Pode, nós não perdem os pontinhos. Filmando. Pode deixar se quiser. Aqui é o povo do grupo da terceira idade. Da Ribeira. Melhor idade, minha gente. Pelo amor de Deus. A terceira idade é a minha. Aqui é o Ribeira e Cabaceira. O da Ribeira. Ribeira e Cabaceira misturado. A quadrilha que eu dancei já. Esse ano eu dancei, mas vou dançar depois. Aqui o grupo Record da Riveira da Ribeira. Não, não. A da Ribeira é da Ribeira. Tu? Eu sou da Ribeira. O grupo Record da Riveira é daqui? Pronto, o grupo é daqui. O da Ribeira é qual? O Amor Vencerá. O Amor Vencerá, minha gente. Até porque eu não sei. A pessoa vai dar uma mancada assim mesmo. Se não for dando uma mancada, minha gente. Agora esse aqui é o da Ribeira. O Amor Vencerá. Porque eu tenho que dar minhas mancadas. Severina e Maria Moral ali. Só na moral. Aqui, minha gente. Isso aqui é a sexta dos sentimentos. Respeito, gratidão. Isso aqui a gente fez ontem de noite. Trabalho maior do mundo. Alegria, a fé. Tem do tarmagem, não foi? E essa aqui é a gata da balada que leva. Olha como é bonita, a menina. Beijar? Vem de lá. Embalaçada, menina. Acabou de deixar do ar, minha gente. Estrada. Essa aqui é a gata da balada, minha gente. As gatas da balada. Depois eu chego. Só de papel higiênico. Gostei. 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 Essa banda é de onde? Do Congo. Essa aqui é do Congo. Hashtag Congo. A bicha feia, ó. Joga os internos. Você achou de bermuda, né? Sim. Porque senão eu estava mostrando a bunda por aí. Cadê a Vitória? Está lá. Ah, minha gente. A Bicha sem saber jogar bola, ó. Usamos o meio do desfile jogando bola. Brinca. Vou deixar do ar, minha gente. Está ali, ó. Clara. Beijo da agulha. Glorinha ali me esnobando. Essa menina aqui que dança demais, minha gente. Não vou nem olhar porque eu tenho até abuso. Me humilha. Evita. Vou deixar. Vou juntar aqui. Eu jogo também esses jogos internos. É, stories. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau. Bora, agora vai começar a apresentação das mães, mas a gente não pode ver porque é gente demais. Subi agora, que é pra dar com o meu povo, dar a banda aí pra lá e eu vou ajudar as meninas. Vou comer também que eu tô morrendo fome. E, opa, tem um monte de apresentação de banda, mas a gente não vê nada mesmo porque o povo não deixa, então vamos embora de subir, gente. Pra trabalhar, é o jeito. Cheguei em casa e a Luciela tá aqui, ó, se arrumando pra ir pro cito com o pai. Já tava com roupa de dormir. E, cansada, tô tão cansada. Aí fui lá na escola, comi um pão e eles vão embora pra casa. Que eu tô cansada demais, os pés doendo já. Tchau. 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 Tchau.